Consoante a versão, o Renault Talisman está equipado com um limitador de velocidade e um regulador de velocidade que podem ser ativados através dos botões na consola central. A função de limitador de velocidade ajuda os condutores a manterem-se dentro de um limite de velocidade à sua escolha. Neste limite de velocidade pode ser definido com os controles de ajuste no volante de direção. O regulador de velocidade é uma função que permite aos condutores manterem uma velocidade constante à sua escolha. Esta regulação de velocidade pode ser definida com os controles de ajuste no volante de direção. O regulador de velocidade pode ser definida com os controles de ajuste no volante de direção.